DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Em Itaquero e Cancun, esses cara querem meu flow Quer colar com a minha tropa, só que aqui não entra não E eu tô fechado com a puntão, o F que faz o sol Pra andar do nosso lado, vai ter que ser da função Uh, uh, mina safada que fode no pelo Uh, uh, mina gostosa gosta de dinheiro Ah, 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 poucas ideias pra quem quer falar Pri, pri, sleita, tum, tum, taco fogo e só vejo queimar Baby, go, quer meu money, vem pra cá que eu te dou Lindo copo ou no cone, isso é tese no meu show Pente, destravado, tudo iluminado Booty com o mais caro, eu tô apaixonado Yeah, yeah, boom, eu tô tipo Goku Ficando amarelo de tanto fumar Parecendo He-Man, com a espada do Guesco pra ir lá pra sentar Uh, 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 só balão Uh, 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 só balão Go, go, tô no jiltão Faz esse beck, só fumo balão Minas safadas só quebram cifrão Cê tá gostoso e não para não Tut no toque do mundo agora Rebola a bunda, cê é toda cheirosa Minas mimadas só quer o meu dólar Carre com furto e bolsa das novas Hey, uh, 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 tipo o Chaves na B Abalando a Shigui Vai tirando a calcinha Vem um salve no Vedito Pula no bloco, bebê Oh, sei que não dá pra você Oh, você só quer torrar o meu dinheiro Só que primeiro eu vou Trava essa cara Chama as amigas que vem pra sentar É revoado então pode apitar Trama de tutti, bota pra lascar Hey, uh, pode falar Suas amigas só querem o meu par Só que primeiro não pode falar Muito engraçado, vou ter que parar DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas Eu tô apaixonado